Palmeiras campeão mundial? Vasco rebaixado 15 vezes? Tottenham campeão de tudo? Você já parou pra pensar como é que vai ser o mundo do futebol daqui 100 anos? Será que até essas coisas assim que parecem impossíveis, tipo Palmeiras campeão do mundo, podem se tornar realidade? No vídeo de hoje, a gente vai simular no Futebol Manager até o ano de 2.123. E mano, fica até o final, porque o que aconteceu no Brasil e no Mundial, você não vai acreditar, velho. Então pega sua pipoquinha, senta aí, relaxa que vamos começar nossa jornada na Premier League. Flamengo tem diversas? Comprei uma aeronave. Páginas de Instagram. Que merda. Pum! Sabia não. Só o que pra tirar o Ibamá do Vasco? O Ibamá! 41! Real Madrid! E o Flamengo jogou de igual pra igual com o Liverpool. Na primeira década da Premier League, a gente teve um domínio completo do Manchester City. Só durante três anos nessa década que o City foi atrapalhado em 25 e 26 pelo Liverpool e 27 e 28 e 30 e 31 pelo Arsenal. Depois disso, a gente começa a ver aparecer um pouquinho mais o Liverpool. O Liverpool ganhou em 35 e 36, em 37 e 38, duas seguidas aqui. O Chelsea aparece, depois o Liverpool de novo. Aí a gente começa a ver uma carinha nova. O Aston Villa ganhou três em quatro edições. Porém, surge uma nova potência na Inglaterra. O West Ham começa a empilhar Premier League. Inclusive ganhando cinco edições seguidas. O Manchester City volta a aparecer, mas o West Ham continua o seu império. E agora os dois começam a dividir os dois maiores clubes da Inglaterra. O West Ham ganhando muitos troféus até o Arsenal começar a aparecer mais uma vez e começar a entrar nessa briga. O City recupera uma hegemonia com cinco anos seguidos, de novo atrapalhado pelo Arsenal. Mas depois mais dois, o Chelsea aparecendo, fazendo uma gracinha de vez em quando. Mas o West Ham, de fato, é o maior adversário nesse período do Manchester City. Porém, na década de 90, dos anos 2090, a gente começa a ver o surgimento novamente do Arsenal. Ganhando nada mais, nada menos do que oito troféus seguidos da Premier League. O Chelsea atrapalha a sequência, mas ele ganha mais dois. O Liverpool atrapalha, mas o Arsenal ganha mais um. E temos um novo campeão, o Brighton, na temporada de 104 e 105. No início do século, a gente começa a ter mais variedade nos campeões aqui. Mas o Manchester City consegue se manter depois de um bom tempo sem aparecer. O City ficou décadas sem ser campeão, olha isso. E nos últimos anos, o Brighton, o West Ham, o Chelsea e o City têm disputado os títulos e levado a melhor. Então, a maior surpresa aqui na Premier League foi, de fato, o West Ham. Mas o maior campeão ainda é o City, com 34 troféus. Detalhe para a temporada 32-33, que o Vitor Roque foi artilheiro da Premier League pelo Tottenham, com 19 gols. E vendo o Tottenham aqui, é interessante notar que o Tottenham não ganhou nenhuma vezinha a Premier League. Não adianta, o Tottenham é realmente amaldiçoado. Em termos de reputação, a Premier League continua sendo a maior liga do mundo. Mas olha só que interessante. A segunda colocada nesse ranking é a Liga da França. Liga Uber Eats, cara. Eu realmente não esperava por isso. Inclusive, muitas ligas evoluíram, porque só a Premier League tinha 4 estrelas e meia de reputação. Agora tem a Liga Francesa, Alemã, Italiana e a Portuguesa, junto com a Espanha. E a Super Liga da Suíça também, empatados praticamente. Mas vamos ver a segunda colocada do ranking, né? A Liga da França. Vamos ver o que aconteceu lá. A Portuguesa é maior que o país seja irmão. E na Liga Cadu Caos, o campeão foi você que se inscreveu no canal. Olha que bonitinho o jeito que eu fiz pra você se inscrever. Se inscreve, vai. Se inscreve, cara! Então, aqui no começo é meio óbvio, né? A hegemonia do PSG, né? Mas em 3031 apareceu o Mônaco pra atrapalhar, mas o PSG continuou com a sua hegemonia. Só que, na década, no finalzinho da década de 30, foi aparecendo o Nice. Nice, Mônaco e se revezando ali nos títulos. Inclusive, o PSG começou a sumir. Porém, apareceu de novo no meio da década de 40. E PSG, PSG, PSG. Aí surge a figura do Rennes, ou René. O Lyon voltou a ser campeão. O Mônaco apareceu. O Metz. E daí, de fato, muitos anos aqui, mais de 10 anos, sem o PSG ser campeão francês. Inclusive, nem aparecendo entre os três colocados em muitas dessas ocasiões aqui. A verdade é que o PSG passou quase 20 anos sem conseguir um título francês. E o máximo que ele conseguiu foi um segundo lugar na temporada 69-70. E o Metz, o Mônaco e o Montepelier se revezando aqui como campeões. Mas no comecinho da década de 70, 71, 72, o PSG volta às glórias e começa a ser campeão mais vezes. Porém, não é aquela hegemonia que a gente está acostumado hoje em dia. Sempre revezando com outros times como o Mônaco, o Metz, o Montepelier. O Bordeaux começou a aparecer aqui na década de 80. E esses times sempre revezando aqui com o PSG. O Olympique voltou a ser campeão francês depois de quase 100 anos. No ano de 2102. E daí começa a aparecer uma figura que a gente não tinha visto ainda. Duas, aliás. O Troias e o FCSM. Nem sei que time que é esse aqui. Não vou me aventurar aqui na pronúncia desse time. E daí nos últimos anos a gente vê uma grande hegemonia do FCSM aqui. Que ganhou vários títulos seguidos. Quase 10 temporadas seguidas aqui. E o último campeão foi o Strasbourg. Mas o maior campeão ainda assim é o PSG com 43 títulos. A terceira liga mais forte do mundo é a Bundesliga. Vamos ver como que ficou. Fala o Haaland, mas o professor falou que é Holland. Os pais chamam de Holland. Essa aqui é uma das minhas maiores dúvidas. Será que a gente conseguiu parar a hegemonia do Bayern aqui? Será que algum novo campeão começou a surgir? É claro que nos primeiros anos só vai dar Bayern, né? Olha quantos títulos seguidos aqui. Mas em 26, 27 o Borussia Dortmund finalmente conseguiu parar o seu jejum de títulos. Quase 20 anos depois. No finalzinho da década de 20, pro começo da década de 30 começou a aparecer o RB Leipzig. Empilhando o troféu um atrás do outro. Aí o Bayern foi campeão. E depois o Borussia Dortmund conseguiu dois seguidos. E o Stuttgart começou a aparecer também. O Bayern não é mais aquela hegemonia total. Mas ele sempre vai beliscando um ou outro aqui, né? Mas o Stuttgart, se não fosse o Bayern atrapalhar, olha quantos troféus ele conseguiria ter empilhado aqui um atrás do outro, velho. O Bayern foi atrapalhando um ano ao outro. Mas praticamente num recorte aqui de 15 anos, vai. O Stuttgart ganhou uns 13. Mas no meio da década de 50 o Bayern começou de novo a meio que construir uma hegemonia aí. 3 títulos seguidos. O Stuttgart atrapalhou, mas 3 títulos seguidos. E curioso que o Borussia Dortmund não consegue montar uma hegemonia, mesmo com o Bayern fora de cena por muitos anos aqui, né? Não fora de cena, mas tipo assim, não sendo aquela hegemonia toda. E finalmente uma hegemonia aqui do Borussia Dortmund. De 65 até 73 só deu o Borussia Dortmund, campeão várias vezes seguidas aqui. Mas não tem jeito. O Bayern de Munique, ele sempre acaba voltando. Ele sempre vai e mete uns 5, 6 troféus um atrás do outro. É incrível. Na década de 90 o Bayern volta a ser aquele bicho papão, aquele monstro que ninguém consegue tirar o título dele. Praticamente só o Frankfurt duas vezes aqui. E Bayern, 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 daí aparece o Borussia Dortmund, mas Bayern de novo, Bayern de novo. Todos do Bayern de Munique. É impossível tirar a hegemonia, pelo menos em 100 anos, né? E a quarta melhor liga do mundo aqui é o campeonato italiano. No começo do nosso experimento aqui, sempre os mais clássicos aqui se revezando nos títulos, né? Milan, Inter de Milão, o Napoli que tá com o nome errado aqui, que eu esqueci de trocar. Aí em 36, 37 reaparece depois de mais de 10 anos a Juventus como campeã. No finalzinho da década de 30 e começo da década de 40 a gente tem uma surpresa aqui. A Roma campeã duas vezes. Mas assim ó, nada de muito diferente não, viu? Sempre esses times se revezando. Milan, Napoli, Inter, Juventus aparecem de vez em quando. Ninguém conseguiu construir uma grande hegemonia assim, né? Aliás, teve hegemonia sim, cara. Olha o Juventus. Em, sei lá, num recorte de 20 pra 30 anos, ela foi campeã na grande maioria das vezes. E olha isso. É uma hegemonia inimaginável. Será que tá com mais de 100 troféus? Deve tá, velho, porque foi muito campeão na Juventus. Várias vezes. Não passou de 100, mas olha, chegou perto. 81 títulos pra Juventus. E a concorrência é maior do que na Bundesliga, por exemplo, hein? Agora eu tô curioso com Portugal, que se tornou a quinta liga mais importante do mundo aqui. Evoluiu demais. No começo do experimento, não teve nenhum campeão muito diferente. Porém, na temporada 29 e 30, apareceu o Braga campeão português. A gente vai subindo aqui e aparece simplesmente esse time aqui que eu nunca ouvi falar na minha vida. VT-SC. Que time é esse? Ah, eu acho que é o Vitória de Guimarães. Só que tá com esse nome errado aqui, né? Do meu FM que eu esqueci de tirar as licenças lá. Mas eu imagino que ou a Vitória de Setúbal ou Vitória de Guimarães. Alguma coisa assim. O Sporting foi campeão pela primeira vez, só em 41 e 42. Mas a gente dificilmente vai vendo campeões muito diferentes, fora o Vitória que apareceu aqui. Mas em 2054, apareceu o Viz. Também não sei que time que é esse, cara. Mas foi campeão, né? Em 56 e 57, apareceu o Portimonense. Começando a ser campeão, fez uma pequena hegemonia. Pequena não, uma grande hegemonia aqui, né? Só atrapalhada em um ano pelo Viz. Apareceu o Tom dela em 64 e 65 também. Em 70 e 71, apareceu o Moreirense no meio de uma sequência boa do Porto aqui. O Portimonense e o Porto, eles ficaram revezando aqui, ó, por muitos anos. Quem era o campeão? Com o Braga aparecendo aqui no meio do caminho. E daí, em 88 e 89, apareceu o Estoril Praia. E o Estoril Praia veio pra ficar, viu? Porque foi campeão uma vez aqui, daí revezou com o Braga. Aí, duas vezes seguidas, apareceu o Porto. Estoril Praia de novo, apareceu o Porto. Três vezes seguidas o Estoril Praia, apareceu o Porto de novo. Várias vezes seguidas o Estoril Praia, dominando por completo a Liga Portuguesa. Mas o último campeão foi o Casapia. Mas o maior campeão da Liga Portuguesa fica sendo o Porto com 55 títulos. E a La Liga foi parar em sexto lugar. Isso porque subiu de posição, tava em sétimo antes. Passou a Liga Suíça agora e tá em sexto lugar. Bom, no começo, nenhuma surpresa. A gente vê uma hegemonia do Real Madrid. Barcelona campeão. Aí o Atlético de Madrid aparece. Real Madrid, Barcelona, Real Madrid. Até que, em 2041-42, Real Betis é campeão espanhol. Aí reveza com o Barcelona. Mas mete mais três títulos seguidos aqui. Mas depois vai voltando ao normal. Dá pra ver que, tipo, o Betis meio que pegou o lugar do Atlético de Madrid, né? Revezando com o Barcelona e o Real Madrid. Ninguém muito diferente até agora. Real Madrid, Barcelona, Barcelona, Barcelona. Com certeza o maior campeão até agora é o Barcelona. Aí, em 91, 92, apareceu o Valencia. Que voltou a ser campeão em 94, 95. E olha isso. O Valencia virou a maior potência da Espanha. Desde 2111, o Valencia, só ele é campeão da La Liga. E o maior vice do Valencia é o Real Sociedad. O Real Madrid simplesmente começou a sumir, né? Por exemplo, nos últimos 20 anos aqui, você não vê o Real Madrid nem como vice campeão. Nem em terceiro lugar. Mas o maior campeão, eu acho que ficou bem óbvio, né? O Barcelona foi campeão muitas vezes. Ficou com 66 títulos. E agora que eu percebi, cadê o Brasileirão, mano? O Brasileirão, ele costumava estar no lugar aqui da Liga da Suíça aqui, né? Em sexto e sétimo lugar, mais ou menos ali. Mas agora, o Brasileirão não aparece nem entre as 21 principais ligas do mundo. O que aconteceu com o Brasileirão? Vamos achar o Brasileirão, mano. Primeira Liga Islandesa está acima do Brasileirão. A primeira divisão húngara. A primeira Liga Eslovena não é possível. Da Noruega, República Tcheca. Meu senhor amado, isso aqui não é possível. Cadê o Brasileirão? Quebrou o jogo. Quebrou. Eu estou na Europa. Eu estou na Europa procurando o Brasileirão. Idiota. Ai, meu Deus, mano. Vamos para o mundo, então. Será que... Ah, o Brasileirão deve estar melhor, então. Agora sim, temos o mundo. E, meu Deus, olha que foda isso. A primeira divisão colombiana é o quarto principal campeonato do mundo. E a primeira divisão uruguaia é o quinto principal campeonato do mundo. Meu senhor, cara. Que da... A primeira divisão da Argentina. Cadê o Brasil, mano? O que aconteceu com o Brasil, velho? Mano, olha só. O Brasileirão está lá embaixo. Realmente atrás da Liga do Equador, da Liga da Grécia, da Liga da Noruega, República Tcheca, Dinamarca. Até a Bolívia está acima do Brasil. O que aconteceu? A Bolívia. Mano, olha a primeira divisão peruana. Está batendo de frente com Portugal, com a Espanha, com a Suíça, com a Bélgica. Meu senhor, cara. O que aconteceu nesse mundo? Então, em 2023, Atlético Mineiro campeão, né? Que novidade. Sempre no FM em 2023, o Atlético Mineiro é campeão brasileiro, né? Aí depois a gente teve Flamengo, Atlético Mineiro, o Internacional apareceu. O Palmeiras começou a construir uma hegemoniazinha pequena, que no Brasil, três anos seguidos, já é hegemonia, né? Que nem o São Paulo fez na década lá de 05 até 08, né? Palmeiras campeão três vezes seguidas. Aí apareceu o Vasco, campeão brasileiro, velho. Não é possível. Aí essa simulação não está muito boa, não, viu? Bragantino, Palmeiras, Palmeiras, Botafogo, Vasco de novo. O meu Tricas apareceu. Botafogo, São Paulo, São Paulo mais uma vez. Fluminense apareceu. O Brasileirão está aquele negócio, né? São vários campeões. Então, até que nisso, a simulação está boa. Não tem uma hegemonia muito grande de ninguém, né? Palmeiras, Vasco, São Paulo, Fluminense, Bragantino, Internacional, Vasco. O Botafogo aparecendo também. Olha o Vasco. Começou aqui, ó. 71, 73, 74, 76, 77. O Vasco foi campeão várias vezes, viu? E daí apareceu aqui o Ituano em 2081. Ituano, campeão brasileiro. O Botafogo vice o Bragantino em terceiro. Bragantino papando bastante título também. De novo, Palmeiras tricampeão seguido aqui, ó. De 92 até 94. Ituano aparecendo mais uma vez. Vasco, Vasco. E que isso? Em 2101, simplesmente Atlético de Alagoinhas, campeão brasileiro de 2101. Que foda, velho. Atlético de Alagoinhas. Aí o Ituano conseguiu o feito do Palmeiras duas vezes, né? Que foi campeão três vezes seguidas aqui. 2.103, 104, 105. Aí Atlético de Alagoinhas de novo impondo respeito. Dois anos seguidos, campeões. Aí Flamengo e Botafogo mais uma vez tricampeão seguido. O Ituano aqui e o Atlético de Alagoinhas mostrando, ó. Eu vim aqui pra ficar, gente. Até que o último campeão diferente foi o CSA, que foi campeão em 2120 aqui, ó. E o Ituano tentando mais uma vez começar uma sequência de três títulos seguidos. É muito da hora de ver que no Brasileirão, de fato, não tem ninguém criando nenhuma hegemonia. Cada hora parece um doido sendo campeão, né? Mas o time que ficou com mais títulos foi o Palmeiras, com 28 ao todo. Agora, antes da gente ver as competições internacionais, como o Libertadores, a Champions League, a Copa do Mundo, eu quero passar pelos maiores times, os principais times do Brasil, pra gente ver se algum caiu pra segunda divisão, se algum sumiu, faliu. Vamos ver. Olha só que absurdo, mano. O São Paulo foi rebaixado no ano de 2110. Isso aqui não existe. Simulação errada do caramba, mano. Que ideia errada, velho. Mas foi a única vez que caiu, pelo menos, né? E não foi campeão da Série B. Voltou em terceiro lugar. Meu Deus, o que aconteceu com o Corinthians? O Corinthians foi parar na Série D, velho. Que foda, velho. Mano, o Corinthians... O Corinthians acabou. Acabou o Corinthians. De nada, mundo. De nada. Mano, o Corinthians ficou com a reputação regional. Tipo assim, em 2123, é só o pessoal do interior de São Paulo, aqui da capital, ali, que sabe quem é Corinthians. Entendeu, mano? É isso. Duas estrelas de reputação. Mano, fiquei impressionado com isso, cara. Que da hora. A última vez que o Corinthians conseguiu disputar o Brasileirão foi em 2044. Tá pra fazer 80 anos que o Corinthians não consegue jogar o Brasileirão. Caiu, chegou a cair várias vezes no experimento aqui, ó. A primeira queda foi no Brasileirão de 2025. Aí conseguiu voltar. Caiu de novo em 27. Ficou vários anos na Série B. Depois, em 33 até 36, conseguiu se manter na Série A. Mas caiu de novo, voltou, ficou esse time oiô. Aí depois, em 44. Caiu e não voltou. Simplesmente nunca mais. Mas virou um clube regional, cara. Já o Flamengo, pelo gráfico aqui, ó. É um time que oscilou bastante, né? A gente tem primeiro colocado aqui, né? Campeão. Depois, tipo, 14º lugar. Aí volta pra cima, volta pra baixo. De novo, volta campeão. O Flamengo oscilou bastante. E detalhe. O Flamengo chegou a cair pra Série C do Brasileirão. Ficou vários anos seguidos na Série C. Tipo, a década de 60 inteira. Até mais ou menos o meio aqui da década de 70, o Flamengo ficou na Série C do Brasileirão. Aí depois conseguiu voltar. Foi campeão algumas vezes no Brasileirão. Mas amargurou bons anos aí com uma reputação de merda na Série C. Eu tô preocupado com o Santos. Eu acabei de digitar Santos aqui e não aparece. Cadê o Santos? Meu Deus, não aparece de fato o Santos, velho? Como assim, cara? Consegui achar o Santos. Vamos ver como que tá a reputação do Santos. Regional também, mano. Até pouco tempo o Santos tava na primeira divisão. Mas daí caiu no ano de 2014 pra Série B. Aí ele ficou, o time oio aqui foi voltando. E no ano de 2013 caiu pra Série C. E hoje ele tá na Série D. O Santos é um time que não volta pro Brasileirão Série A desde 2110. E é um time que durante o experimento todo oscilou pra caramba entre o Brasileirão Série A e a Série B, né? Caindo algumas vezes até pra Série C e agora tá lá perdidão na Série D. Então pros paulistas, Palmeiras e São Paulo, eles se saíram melhor, né? O São Paulo caiu só uma vez. O Palmeiras durante o experimento não caiu nenhuma vez. Então, melhor pra eles. Agora, eu fiquei curioso que eu vi o Internacional sendo campeão algumas vezes. E o Grêmio? Cadê o Grêmio? Mano, o Grêmio está na Série C. Reputação de duas estrelas e meia nacional. Vamos ver qual foi a última vez que o Grêmio conseguiu disputar a Série A. Porque olha esse gráfico aqui, tá bem doidão, mano, ó. E o último Brasileirão Série A do Grêmio foi em 2066, depois nunca mais conseguiu voltar. E durante o experimento todo, o Grêmio passou boa parte na segunda divisão, mano. E olha só, chegou a cair pra Série D várias e várias vezes. Atualmente está na Série C, mas frequentou muito a Série D o Grêmio. A gente viu o Atlético Mineiro campeão algumas vezes também. O Cruzeiro nunca apareceu. Vamos ver o que aconteceu com o Cruzeiro. Também na Série B do Brasileirão Cruzeiro. Reputação nacional, duas estrelas. A última disputa de Série A do Cruzeiro foi no ano de 2111, né. Pouco mais de 10 anos atrás, aqui no ano de 2123. É um time que chegou a cair pra Série B, Série C. O Cruzeiro também ficou bem mal e amargura agora uma Série D. E tá muito doido de ver a tabela do Brasileirão, né. A gente tem times como Uberlândia na primeira divisão, Ituano campeão, CSA em terceiro lugar, Atlético de Alagoinhas metendo a bronca em todo mundo aqui, Caldense está na primeira divisão. A gente tem, junto com o São Paulo aqui, a cópia do São Paulo aqui, o Ferroviário do Ceará, Sampaio Corrêa, Salgueiro de Pernambuco, aí caíram, né. Mas tudo bem, mas estão aqui, Inter de Lages, Brasiliense e Tombense. Hoje é considerado como o maior time do Brasil, o Ituano, depois Atlético de Alagoinhas, CSA, Botafogo, Berlândia e Fluminense. O estádio da seleção brasileira se chama Arena Rogério Senne. Então será que o Rogério Senne foi campeão do mundo com o Brasil? Vamos ver. Aqui nos campeões da Copa do Mundo, a gente teve em 2026 e 2030, a Itália duas vezes seguidas. Bélgica, finalmente a geração belga, não é a geração belga, mas é a Bélgica, conseguiu em 2034. Aí 38, a Alemanha empatou com o Brasil, virou penta. Em 42, finalmente a Holanda conseguiu um título da Copa do Mundo. 46, Espanha, a gente teve Inglaterra, França campeão de novo. E finalmente o Hexa veio em 2058. A final foi contra a Espanha. Portugal, Itália, Itália, Brasil hepta campeão na Copa de 74. Brasil octa campeão na Copa de 86. Enquanto isso, a França foi campeã várias vezes aqui. A Itália também ganhou bastante. A Alemanha ganhou mais algumas. Portugal campeã aqui pela primeira vez em 62. Depois Portugal apareceu mais duas, três, quatro vezes como campeã. Mas a gente não teve nenhum campeão absurdo assim, né? O piorzinho deles foi a Bélgica. A Itália ganhou tanto que passou o Brasil, mesmo o Brasil sendo octa do mundo, né? A Itália ficou com nove títulos. Cara, eu tentei achar se o Rogério Senna foi campeão do mundo com a seleção, mas eu acho que não. Então é arena Rogério Senna e não sei porquê. Agora é a hora da verdade, né? A gente viu que a Liga Colombiana, Uruguaia, Peruana, Chilena, até a Boliviana está todo mundo à frente do Brasileirão. Então vamos ver a Libertadores. Bom, a gente tem aqui a sequência Flamengo, Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Em 2023 o Atlético Nacional foi campeão, atrapalhando os brasileiros aí, né? Aí 24, Flamengo. E aí a gente tem uma sequência absurda de três títulos do Alianza Lima do Peru. Sim, 25, 26 e 27. Aí o Nacional de novo, o Deportivo Cali, Atlético Nacional, Deportivo Cali, Alianza Lima de novo. Nunca mais um time brasileiro foi campeão, até apareceu o Vasco em 2036, sendo campeão da Libertadores. Não dá pra entender isso aqui. Aí Deportivo Cali de novo, Independiente, Universidade de Chile, Nacional do Paraguai, Boca Juniors, Bolívar, Nacional. Simplesmente não tem brasileiro campeão da Libertadores. Nunca mais, nunca mais aconteceu. Não é possível. Olha, Libertar e Nacional do Paraguai, eles simplesmente dominaram por muitos anos. Só os dois sendo campeões, sendo que Libertar foi várias e várias e várias vezes. Universitário do Peru sendo campeão em 2075. E nenhum brasileiro, o que aconteceu? Libertar de novo, Libertar. Com certeza o maior campeão vai ser o Libertar. Ou o Nacional, o Nacional também ganhando muito. Universidade do Chile, São Lourenço. Libertar Nacional, Boca Juniors aparecendo ali de vez em quando. Cara, impossível. O Racing, um novo campeão aparecendo mais uma vez. Não teve mais nenhum brasileiro campeão. E durante todos esses anos, os brasileiros não conseguiram chegar nem na final. Não tem nenhum vice-campeão brasileiro, mano. Olha isso aqui. É absurdo. Absurdo completo, mano. O maior campeão da Libertadores é, obviamente, o Libertar. Com 32 títulos. O Brasil realmente virou uma piada no mundo do futebol, cara. O Brasileirão, pior que a Liga Boliviana. Eu tô até agora sem acreditar nisso, mano. Na Champions League, a gente demorou pra ver algum campeão diferente do que a gente tá acostumado, né? Teve revezamento aqui entre Liverpool, Bayern, o Manchester City. O Arsenal finalmente foi campeão da Champions League pela primeira vez na história na temporada 27 e 28. Aí a gente teve o PSG finalmente conseguindo na temporada 33 e 34. Aí o Aston Villa, o primeiro diferentão, aparecendo aqui em 37 e 38. Aí depois a gente teve duas vezes a Roma sendo campeã. O Nice foi campeão. Mônaco, futebol francês, aparecendo bem. Stuttgart, West Ham, que dominou bastante a primeira liga, aparecendo como campeão da Champions também. O Barcelona conseguiu voltar a ser campeão da Champions só em 54 e 55. Mais um campeão novo aqui, o Metz, na década de 60, no comecinho. A gente teve o Borussia Dortmund campeão finalmente. Montepelier, no finalzinho da década de 60, apareceu mais um novo campeão. A gente foi revezando entre esses caras aqui. Apareceu o Frankfurt no comecinho da década de 90. Estoriu o Praia, que dominou, virou o bicho papão de Portugal. Foi campeão em 2100. Aí a gente apareceu aqui o Brighton várias vezes seguidas aqui, ó. Seguidas não, né? Mas num curto período aqui, ó. Conseguindo uma, duas, três, quatro, cinco vezes ser campeão da Champions. E o maior campeão é o Bayern, com 26 títulos da Champions. E o Mundial, hein? Será que o Palmeiras foi campeão mundial? Acho difícil com o que aconteceu com o Brasileirão. Difícil demais, hein? Mas o Mundial, ele começou o formato novo aqui, ó. Em 2025, com o Real Madrid sendo campeão. Depois de quatro em quatro anos, né? 29 Real Madrid, a gente teve o City... Que isso? Muito bom! Em 2037, o Vasco foi campeão do mundo. No Mundial mais fodido que tem. Difícil pra caramba. Foi campeão em cima do Manchester City, que foi vice-campeão. Passando, inclusive, por Real Madrid, que ficou em terceiro lugar. Isso aqui está sensacional. O Vasco foi campeão do mundo. Simplesmente. O Stuttgart ganhou três mundiais seguidos, cara. Dominou bem aqui também. Interessante. E daí, o último campeão do mundo foi o FCSM, que é aquele time lá da França, que apareceu bem lá. Mas agora, sabe o que eu fiquei curioso? O Vasco? Será que ele não está mais na primeira divisão do Brasileirão? Porque eu não lembro onde ele está agora. Ele está com reputação, vamos ver. Reputação continental, está no Brasileirão. Está no Brasileirão. Mas só três estrelas de reputação. Previsão pra décimo primeiro, eu acho que o Vasco caiu mais algumas vezes, hein? Não, não caiu. O Vasco não caiu nunca mais. Só virou um time mediano mesmo. Chegou a ser campeão no mundo, no mundial mais difícil de todos. Mas daí depois, virou um time mediano de meio de tabela, que nem cai e nem é campeão. Mas melhor do que ficar caindo todo ano, né? Pô, foi campeão no mundo em 2037, não precisa de mais nada, né? A bola de ouro. A gente teve em 22, 23 o Messi. E daí apareceu o Mbappé pela primeira vez ganhando a bola de ouro na próxima temporada. Aí Lewandowski e o Mbappé conseguiu ganhar a bola de ouro aqui três anos seguidos. Todas elas pelo PSG, tá? O Haaland conseguiu dois anos seguidos pelo Manchester City e daí depois o Mbappé de novo. E em 2032, o Vinícius Júnior pelo Real Madrid conseguiu ser bola de ouro. Chomeny, esse cara aqui, Jeremy Pino. Quem que é esse cidadão aqui, mano? Ele é real, ele não é Nugent, não, viu? Aos 31 anos de idade, ele foi bola de ouro pelo Manchester City. Aí a gente tem o primeiro Nugent, que foi o Sam Campbell, que nasceu aqui no Chelsea, né? Ele que é norte-americano, foi bola de ouro em 2035. O Gavi foi bola de ouro jogando pelo City. Fábio Miretti, que não é Nugent, achei que ia ser Nugent também, viu? Foi bola de ouro. José Marcelo, Nugent, brasileiro também, ó. Jogando pelo PSG, mais um brasileiro bola de ouro, mano. A partir daqui vai ser só Nugent, tá? A gente tem o Bodão, o Bodão é brasileiro. Jogando pelo Bayern, o Bodão conseguiu ser bola de ouro. Representando aí o Brasil, né? Aí nasceu, né, o inglês lendário. O Neil Brock, que broca mesmo, viu? Porque em 44, 45, ele foi bola de ouro. Aí teve esse Gabriel Keller aqui. Mas daí depois, quatro vezes seguidas, teve o Neil Brock de novo, mano. E depois ele ganhou mais uma vez em 54, tá? Pô, começou uns negócios absurdos aqui. Tipo, alemão chamado René Martin. Nunca mais um brasileiro foi campeão. Até austríaco ganhou a bola de ouro. O brasileiro nunca mais, o último que conseguiu foi o Bodão. De fato, nunca mais apareceu um brasileiro não, mano. É, foi triste o fim do Brasil. Porque, tipo assim, ó, nem produzir craques, mais o Brasil tá conseguindo, cara. Mas então é isso. Esse é o nosso mundo do futebol. No ano de 2.123, 100 anos depois. O que você achou? Você gostou? Já deixa o disclaimer aqui. Que se o seu time não apareceu no vídeo, é porque não aconteceu nada de interessante com eles. Não é porque eu não gosto do seu time, é porque simplesmente ele foi um time neutro pra caramba. Mas olha só, Vasco campeão do mundo realmente me pegou de surpresa. Eu não esperava por isso mesmo. Já declaro aqui, ó, em 2023. Se essa realidade virar realidade mesmo no futuro, eu sou atlético de Alagoinha desde criança, tá? Deixo registrado desde já. Mas é isso, valeu. Muito obrigado por assistir até aqui. Se inscreve no canal. Torne-se membro aqui que tem umas vantagens bem da hora também. Assiste o meu vídeo que tá sendo recomendado pra você, que me ajuda muito você assistir um vídeo atrás do outro. Fala pro YouTube que você adora o meu canal. Isso é muito bom. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.